Corre... Nice, bora. Lagado. Nice, salvado. Lagado? Ok, tá. Tô sete? Deve ser boliviano. Corrupt oito, tá? Corrupt sete. Corrupt sete. Corrupt sete oito. Gen do rei leão do quatro tá open. Eu tô... Rei leão do quatro. Achei totem no caminhão. Sete barra quatro. Vou colocar o boom. É artista, tá? Artista. Artista, ok. Lembra de agachar pra não dar inf. Sim, ela tá vindo pra jungle aqui que eu tô do oito... Mas foi nove. Te viu? Tô indo sete. Colocando o boom. Sete barra quatro. Corrupt sete oito nove, tá? Tá, eu tô lupando o corrupt. Fechou. Nossa, ele tá perdidaço ali, meu amigo. Tá comigo aqui no... Peguei rei leão do quatro aqui. Ahn, eu tô aqui também com o proc. Tem provis? Só vem, só vem, só vem. Não é score. A gente faz o save, ninja? Eu posso fazer se ele não vier em mim. Eu pego o genista. Safe e save. Sprintei. Sprintei e fiz o save. Peguei de volta, gen. Vou dar W lá. Tem pallet check ainda, tá? Ahn, voltou no gen, voltou no gen, voltou no gen. Perfeito. Eu já tô me resetando. Chutou de novo... Droopou o que, fade? Só pra eu saber. Droopei só para tirar o spawn. Tá comentando no nove, tá? Pega alguém o gen de volta, rápido? Pega, pega. Tá, tá, tá. Tá comentando em mim natural do nove aqui. Tá indo seis, tá indo seis. Tô chegando no gen, tô chegando no gen. Você tá desse gen do lado do seis aqui, ou é o stunner? Eu tô dois, eu tô dois. Dois? Ok. Tô indo lá pro oito. Beleza. Ela pulou a janela. Tá indo três, tá indo três. Ela tá indo pro quatro, 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 quatro. Você me cura aqui no três, mano? Três, seis? Mano, tá... Posso se curar. Nove, cinco, gen. Nove, cinco, nove, cinco. Eu tô indo lá pro seis. Ahn, vai com... Pega o gen aí. Tá no gen? Eu vou pegar o rei leão. Eu tô tendo aqui perto do dois, tá? Posso ir seis? Pode... Me perdeu, me perdeu, me perdeu. Me perdeu, me perdeu. Me perdeu, me perdeu. Ela voltou pro gen da porra do rei leão, mano. Chutou de novo. Eu tô no três, eu tô no três, Feito. Eu tô no... Atrás do ônibus. Ah, mano, é aquele esquina de público que adota gen. Tô no ônibus, tô no ônibus, tô no ônibus. Tô no ônibus, tô no ônibus, tô no ônibus. Cliquei no gen de novo, cliquei no gen de novo. Vai chutar de novo o gen. Não, não chutou, não chutou. Comitou em mim noito. Meu sprint tá nove, nove. Tô indo pro gen. Tá no gen aqui no seis. Entra aí que é ônibus. Tá a cinquenta. Acho que é pop, acho que é pop. Tô no gen. Tô indo no check, tá? Tá, eu pop, eu pop, eu pop. A gente tem info de quem então? É corrupt? Tem um gen três fundo, tem um oito e um nove. É o mapa... Tô indo pro caminhão, tá? Tô indo pro caminhão, tá? Tô indo pro caminhão, tô indo pro caminhão. Posso tancar uma, vandios, não precisa. Contorna depois na volta do caminhão. Contorna depois, tá? Ok. Tô contornando pelo carro grudado, só me tancar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem um DH ainda, tá? Eu vou descer o mapa. Tem trigen 7 e 8 e 9, tá? Nice, ninja. Nice, 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 nice. Ah, pop isso pode ficar em mim. Eu dropei a check, tá, ninja? Ahn... Foi apagar o boom, eu acho. Ok, pode passar, ninja. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nice, nice. Vou pegar o gen do set, tá? Telen tá me tancando. Tô indo pro três. Vai ao portão, Stani. Do oito, do oito, do oito. Não sei, tá? Portão fez oito. Vai atirando, vai atirando. Tô tancando o corvo aqui. 9 e 9, 9 e 9. Ai, velho. Como que atravessou? Mais lugar? Ah, pegou, pegou. Pegou, pegou. Vou poupar pra procurar o noed já, tá? Noed, noed. Procura o noed, procura o noed. Tô me resetando. Tá, tá indo pro set. Não, não veio pra mim, não veio pra mim no set. Tá em cima do rei leão, tá em cima do rei leão no 4. Comitou no ninja? Parece que tá cometando. Vou salvar o feijo. Apagou o boom, apagou o boom. Apagou o boom, apagou o boom. Dois toque no 9, não é noed. Não, não tá em mim, não tá em mim. Ela tá no caminhão, tá no caminhão. Me resetei, me resetei. Fiz o save do feijo. Tá aqui, ninja, tá aqui. Vou dar dava, vou dar dava, vou dar dava. Vou dar dava, vou dar dava. Vou dar uma olhada no noed no 3. Ah, cê tá aqui já, tá. Não tem nada no 9, não tem nada no 9. Já olharam o 7 e 8, tô olhando o 7 e 8. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Caralho, o feijo não pode ser achado, mano. Acho que o noed acabou, eu vou abrir o portão. Cê tá abrindo 6? Eu vou abrir agora. Eu tô com o feijo, tá? Eu vou tentar cair. Cê vai tancar? Tô com o feijo, sim, sim. Tô com ele, tô com ele. Tá, tá, não deixa o feijo cair. Eu vou abrir 8 lá. Tá aqui, ninja, tá aqui. Vou dar dava, vou dar dava, vou dar dava. Tá, tô tancando, tô tancando. Tá quanto o portão, feijo? Tá quanto o portão? Portão onde, portão onde? É 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. Ah, 30. Ué, tentou tacar corvo, talvez não tenha 9. Não tem noed, não tem noed. Passou. Só contorna jungle, contorna jungle. Nice, perfeito, perfeito. Só fica safe, só fica safe, só fica safe. Tô abrindo o portão, tô abrindo o portão. Não, peguei de volta, peguei de volta. Tá indo em vocês, tá indo em vocês. O portão do 6 tá open. Tá perdido, tá perdido, tá indo aí. Eu vou tancar, vou tancar, vou tancar. Vou continuar a check por fora. Contorna, contorna. Eu tô indo com o Stunner tancar, tá? Tô indo com o Stunner. Consegue em Stunner? De volta, de volta, de volta, de volta. De volta, de volta. De volta, de volta. Eu caio provavelmente. Tá, 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 tá safe. Só fica safe, feijo. Vai pro portão, feijo, vai pro portão. Eu tanco o feijo e o portão. Calma, feijo. Voltou ninja, voltou ninja, voltou ninja. Ok. Tá, bora resetar, bora resetar 9, bora resetar 9 aqui na Troll, feijo. Voltou ninja, voltou ninja. Você vai me pegar? Você vai me pegar. Pegou, pegou. Vocês tão resetando aí? Mas eu acho que eu sei vim. Cê tamo indo agora, o Stunner. Peraí meu slot agora. Ah, é... Sem info dela, tá em cima aí. Provavelmente. Posso tirar um corvo se ela colocar. Calma, meu mano. Eu tô aqui na janela, pra pular. Tá na janela? Tá, 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 tá. Cê tá pela outra porta, Stunner? Vai, desce, 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 desce. É portão 6, né? Portão 6, portão 6, portão 6. Portão 6, portão 6, portão 6. O band tá indo pra lá já, né? Ok. Salvei, salvei, salvei. Tirei os corvos, tirei os corvos. Tô no portão safe. Estou indo pro 6, estou indo pro 6, estou indo pro 6. Ajuda a tancar o corvo, se precisar. O feijo tá tancando também. Nossa, o poder é Stunner. Não, bora, 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 bora. Tá 6, acho que tá 6. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, bora, bora é isso, caralho. Nice, Quadscape. Boa, nice. Alguém avisa de play que foi Quadscape? Calma, deixa o seu play jogar. Ah, tá, ok, ok. Acho que eu peno pela vida. Acho que eu peno pela vida. Acho que eu peno pela vida. Tipo, mano, o tempo que a perk da Rebeca fica ativo e o tempo do off the record ainda dá pra sobreviver, mano. Possivelmente eu tô 4 embaixo. A dread, a dread. Ah, eu tô no negócio de power da enfermaria, eu tô no 7, tô no 7. Tem um Totem enfeitiçado no corredor do 4. Achei um Totem enfeitiçado também. Possível Haunted? Possível Haunted, Beautiful Totem. Achei um Totem 7 em cima, posso botar Undyne, Undyne. Ele talvez tá vendo minha aura já. Não, agora não, agora não, mas eu tô numa Palette Unsafe. Tendo 9 embaixo. Vou pegar com o Stunner ainda não. Comigo um em cima, comigo um em cima. Oi Ninja, bom dia. Oi. Vou matar. É tanque? Nossa, fui cair na... Fui tentar uma play e acabei caindo. Não tô na Palette, não tô, não deu, não deu. Tá aqui no 9, tá perto do 9. Tem kit, né Ninja? Oh, desaparece. Ah, se eu escuro aí, tá. Vou tentar me curar aqui mesmo. Popei. Um, 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 um. Um, ok. Se ele me ver não é ruim, eu tenho sprint, vande, passei daqui. Ó, já dei pra ali, véi. Eu vou pro 7 aqui. Eu tô indo pro 4 em cima. Ele tem arruinar? Ele tá me comitando. Vou pro 7 em cima e vou dropar Gold Palette, lá na enfermaria. Tem ring. Tem ring. Ok, eu vou pegar um de volta. Ninja, eu tô 7 embaixo. Você tá 7 embaixo? Porque eu vou ter que descer. Esse 10 vai te tampar. Dá um pra ali pra qualquer coisa. Eu posso tentar te tankar de novo? Tá indo pro 2 embaixo. Tá indo pro 2 embaixo. 2 embaixo? Tá de boa. Vai dar essa deck se precisar. Você tá onde, Tannick? Eu tô chegando pro tank se precisar. Eu tô aqui do lado. Eu tô do lado. Eu tô do lado na sala, Fade. Tanquei pro Fade. Tanquei pro Fade. Tanquei pro Fade. Ah, vai você? Não, pera. Abensou o Totem, tá? Abensou o Totem. Abensou o Totem. Cuidado com o Haunted. Haunted. Quer esperar um pouco? Eu posso esperar, eu posso esperar. O Totem tá aqui no 4, viu? O Totem tá aqui no 4. Não me achou, não me achou, não me achou. Vou pegar o Gen do 4 em cima aqui. Só pausa, espera o bagulho. Ele tá campando, ele tá campando. Só pausa. Dá pra pausar antes do struggle, né? Acho que dá tempo, dá tempo dele pausar antes do struggle. Seguiu o stunner? Conseguiu. Nice, perfeito, perfeito. Tô fazendo já em cima do Fade. 30 segundos. Pode ser lá, pode ser lá. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Salvei, 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 salvei. Talvez ele volte. Não, ficou com o Fade. Tá comigo, tá comigo. O insta-hit? Eu tô do lado do save, dá pra esperar esse round um pouco, né? Fechou, fechou. Eu tô aqui no 4 em cima. Ele tá aqui perto do 4? 4 embaixo. Ah, ele tá aqui no 4, ele me viu no 4. Pode salvar, pode salvar. Vou salvar, vou salvar. Ok. Eu pego teu Gen, pego teu Gen, Fade. Chutou, chutou o Gen. Tá do lado, mano. Comita em mim, comita em mim. Tá, eu pego... Deixa eu dar uma olhada no Totem aqui, mano. 6 tá onde? No 9. 9? Eu vou descer 7. Guys, dá uma olhada 7 em cima. Talvez o Totem pode estar lá. Ou já tiraram. Give up, meu não dá uma olhada em mim. Eu caio, mano. Deixa eu ficar. Demorou pra passar a call. Perdão, perdão. Peguei o 7 embaixo. Ele vai só pegar, vai só pegar. Tá, tem um Totem. A gente tem que pegar a info desses Totem, mano. Por que vocês tão querendo tirar Totem? Não tô entendendo. Ih, pode ser Devore, cara. Ele tá descer... Não, é Devore, né? 100%. Ele tá... Do TP, do TP. Não tem info. Stanley consegue o save? Aham. Consegue, tá. Tem coisa de te tank, Stanley. Uma coisa de te tank. Ah, ele tá aqui, Stanley. Eu vou tentar te tankar um hit. Ah, eu vou pegar o Gen do 4 em cima. Tu tá aí, Fade. Eu tô no 7 embaixo. Tá. É Devore mesmo, tá? Tá, não é 3 embaixo, nem 7 em cima. Tô tentando achar. Vou pular aqui, vou pular. Pulei, terminei 7. Ficou em mim no 2? Ok, tá comigo no 2 em cima aqui. Tá muito avançado. Tá... Ih, ele errou o Richard. Você tem noção de onde pode, tá? Tô procurando. Tá... O Gen tá 80. 80. Ok, ok, ok. Eu morro, eu morro. Acho que o Totem também. Ele me pira, deu? Não, achei, não achei. Deu TP, deu TP. Não, 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 tá comigo, tá comigo, tá comigo. Talvez pode estar meio. Quase acabando. Olha o meio do mapa, meio do mapa. Espere ele enganchar, espere ele enganchar o Stanley. Pega o portão, pega o portão ninja. Quando ele enganchar o Stanley, você me salva. Abrindo, 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 abrindo. E tá avançado já. 50, 50, 50. Ele pode dar TP, né? Perperto aqui ainda. Do lado. Tô passando pro save do... Meu DP. Aberto, 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 aberto. Vou fazer o save, tá? Tá do lado, tá do lado. Ah, o Dredge tá aqui, não, saindo. Só faz... Foi pro meio do mapa, meio do mapa, meio do mapa. Ele tá no meio do mapa botando. Tá do lado, tá do lado. Tá do lado, tá do lado. Tá do lado. Tá do lado. Tá do lado. Escapes. Ah, eu dei DH, mano. Só mete o pé. Você chegou no outro portão? Talvez. Ele vai dar o TP, ele vai dar o TP. Alguém me levanta aqui. Ô, quem tá em cima? Me levanta, me levanta. Ele vai tentar pegar o Stanley, eu acho. Tu chega, Stanley? Não, não, não chega. Dá pra me levantar. Ele tá zonando o Stanley aqui. Eu tenho a porta aqui. Ele não quebrou a porta ainda. O Fade consegue me levantar de boa. Ah, ele veio pra mim, então... Não, não, não. Dá o info se ele vai dar W aqui. Dá o info se ele vai dar W. Só minha vista. Ele tá voltando por aqui. Não, voltou. Eu vou abrir outro portão. Voltando, voltando, voltando Stanley. Vai dar W, 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 W. Vou abrir no portão, tô abrindo o portão. Tô abrindo o seu portão, tô abrindo o seu portão. Calma aí, tá 20, tá 20. Tô vendo se eu acho essa porra. Eu tô chegando, tô chegando. 60. Tá, eu acho que não dá. Não, não dá, não dá. Já Gui veio o portão. V no portão eu tenho um DH, eu tenho um DH. Pega o portão, pega o portão, pega o portão. Pega o portão, pega o portão, ok. Não consegui dar o DH. Eu morro. Consegue Stanley? Consegue. Mementado. Demais, demais. Dá pra dar 3 escape, nice, nice. Ai, que merda, cara. Só acerta esse DH, mas ele grudou em mim, mano. Ele esperou pra caralho. Qual que foi o resultado do aberto? Que merda, mano. Se alguém tivesse abrido o portão antes, que parada, foi bom. Você demorou abrir o portão ou vendiou? Eu só não deu tempo. Eu peguei direto quando o Fade me levantou. Mano, só agora. Bora, 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 bora. Tô com o ninja no... Tô 3. É, check é o quê? 2. Check 2. Check 2? Corrupt 2. 4 open, 4 open. Corrupt 2, 1. Ela me viu na pedra aqui? Tô esperando passar. Pode pegar o spray antes, né? Me viu. Tô comigo no 1. Você no 1? Eu vou startar o 4 aqui, então. Espera. Tá comigo 1 ainda, tá? Check de azar. Só tá esperando o vande sair daqui. Tô indo o check, tô indo o check. Tô vande, tô vande, tô vande. Vou pegar com o ninja. Esse vande. Tá comigo o check ainda. Give-o, give-o! É sim, 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 sim. Eu vou dar sprint pro 7. Não tem palit 1, tá? O Stanley? Foi você ninja, foi você ninja. Deixa 9, 9 eu fecho. Beleza. Tenta tomar um hit pro ninja. Deixei 9, 9. 7 ainda. Tô aqui pra tankar lá de fora o ninja. Lá de fora. Mais ao poder em mim, talvez? Corrupt já acabou. Tô lá do outro lado do loop no 7. Tá, tá, tá. Eu tô dentro do loop, dentro do loop. Dentro do loop, ok. Vou com você. Tô no 1. Ok, fiquei no main. Taca o palit no meio. Tá. Vão tentar a ninja. Tá comigo na main. Aham, tá comigo na main. Tô indo 4. Dá main de 4. Segura no botão. Ô Stanley, eu vou ter que passar... Virou em tu? Vai em mim, vai em mim. Ok. Vão tentar. Tá no 9, tá no 9. 9? Beleza, beleza, beleza. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai em mim. Peguei o gen do 5 aqui enquanto isso. Tem mais algum outro avançado além do 4 e 1? Pode fazer o save já. Acabou o heartbeat. Voltou o gancho, eu acho. Voltou o gancho. Peguei de volta, gente. Quebrou a palit da... Quebrou a porta da main e entrou por dentro. Tá dentro da main. 81. Tá no 9. Tá no 9. Tá no 10, tá no 10? Aham, eu tanko, eu tanko, eu tanko, eu tanko, eu tanko. O Vand tanca tá, ok, ok, ok. Valeu, Vand. Eu pego o gen do Vand. Tô dando uma pro check. Tô dando uma pro check. Tá comentando? Tô comentando o phage, comentando o phage. Tô no gen do Vand. Tô me curando pra tanko a outra pro phage. O 9 tá 60. Vou poupar aqui. Fazendo o 8, fazendo o 8, fazendo o 8. Tá no 8, tá no 8. Tá no 4 avançado. Tem que poupar o gen ali no 9, tem que poupar o gen no 9. É o 4? Sim, sim. Comitou, fui mim, comitou, fui mim. Termina, termina. Qualquer coisa, tu ativa o reastorents também depois. Fazendo tower, fazendo tower. Aham, vai chutar o gen? Não, não. Vai chutar, vai chutar, vai chutar. Chutou. Vou p... Vou ativar o bagulho, ativar. Nice. Vou poupar o gen, tá? Vou poupar o gen, vou poupar o gen. Pode poupar. Vídeo, Stanley. Será que comitou ele? É. Voltou, 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 voltou. Ah, deu deadlock tower, deadlock tower. Amei, eu me relo. Amei, amei. Amei, amei. Amei, amei. Ela não vai tirar o boom? Ela não vai tirar o boom? Não. Dá pra ativar quantas vezes a porra do support? Uma vez só. Beleza. Stein aí, Stein. Formal, não é? Ela tem bambuza, ela tem bambuza. Eu vou salvar o fade, vou salvar o fade. Voltou, 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 voltou. Voltou. Eu tô curado, né? Melhor eu ir? Só vai, ninja, só vai, só vai, só vai, só vai. Tá, eu tô indo, tô indo, tô indo. Só que... Tô indo, tô indo, tô indo. Acho que vai ter que duplo, hein. Qualquer coisa faz duplo, Stein se mata. Pelo... Tô chegando, tô chegando. Tô no gen da tower, tá 40. Só separar. Tá vindo tower girando. A gente popa. Vamo ver o que dá pra fazer aqui agora. Tem um sprint ninja, vai descer direto? Vou descer direto, vou descer direto. Ok. Tem um sprint. Tem um 9, tá? Se não, põe você. Tem sim. Você falou no e-out, Stanley? Não tem, não. Eu vou cair 9, tá? Vai ter que tirar um no edge. Tira um no edge, tá? Eu tô procurando. Portão Stanley, portão, 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 portão. Nossa, consegui agarrar, mano. Botou gancho... Levanta, levanta. Deixa eu levantar. Vou dar sprint lá pro 3, punta. Tá indo pro meio do mapa, ela. Se passar por trás do 8, acho que dá pra salvar. Pegou a info minha no 1, ninja. Não, não, voltou gancho, voltou gancho. Não, não, voltou gancho, voltou gancho. Calma, não dá info não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Comitou, comitou full, comitou full, comitou full. Não precisa, não precisa. Cara, não tem gancho aqui pra mim, mano. Não tem gancho? Tu cai fundo? Sim, não tem gancho aqui. Ok. Salvei. Vai salvar? Tira um no edge, tira um no edge, tira um no edge. Tá no 5, ela vai me pegar. No 5! Você vê a aura, você vê a aura dele, você vê a aura dele. Eu já vi, eu já vi. Tá que ela chega em gancho? Ah, tem gancho sim, mano. Não tem heart beat em mim! Tá agressivando, tá agressivando. Ok. Vai comitar o Stanley? Eu tô dando W. Ela vai comitar full no Stanley, mano. Eu não caio, eu não caio, eu não caio. Tô chegando, tô chegando não, tô no 5 ainda. Cara, ele tô lerdo, mano. Nossa, eu tava lerdo, velho. Vai deslugar de novo? Ela vai matar o Stanley. Ela vai só matar o Stanley, a morte do Stanley. Deslugou, deslugou. Deslugou? Talvez. Mano, vou só sprintar foda, mano. Foi em tu, Ninja, foi em tu. Por algum motivo. Eu vou levantar o Stanley. Vamos aí. O Ninja não morre, só levanta. É. O que eu te falei foi isso? Não sei, só me cura, mano. A gente tem que dar 3 escape. É... Vai me enganchar 9? É, vai me enganchar 9 aparentemente. Tem que... Tem que usar o spray, velho. Tô saindo. Ué, acho que eu vou igual. Ela caiu? Eu caí? Não, ela caiu. Não sei quem caiu. Ela caiu. Ela caiu. Nossa, mano. Quanto que ela fez de killer? Não sei nem. Ou vai dar hit mais? Eu não sei se o killer cair. Nossa. Caraca, que bad. Nossa, achei que eu tinha caído por um momento. Ela tinha feito mais pontos, né? Acho que dá pra ver quantos pontos que ela fez.